Quanto ganha um segurança particular? Esse é um assunto muito interessante. Em 2007 até 2010, eu trabalhei muito em segurança particular, fazendo para autoridades e fazendo para artistas. E eu tive contato com muitos profissionais da área da segurança, onde que fazia a segurança particular, principalmente dos sertanejos. Eu moro no estado de Goiás, em Goiânia, então a gente tem muitos contatos. Até hoje, muitos amigos aí trabalhando nesse segmento. Quando falamos sobre segurança particular, a gente tem que ter cuidado, pois essa profissão não é regulamentada. Não é. Existe o SPP, quando você vai lá na escola de formação de vigilante, você faz o curso de vigilante e faz as extensões. Transporte de Valor, Escolta Armada, e tem lá segurança VIP. Aí você tem que vincular dentro de uma empresa de segurança, e essa empresa de segurança vende o serviço, onde você é um vigilante que presta o serviço, mas raramente, dificilmente, são contratados esses profissionais, porque eles ficam muito restritos e muito engessados pela questão de distância, geograficamente dizendo. Então, existem vários questionamentos aí. Mas não vamos entrar nesse mérito, não. Vamos falar sobre o segurança particular. Se você simplesmente se sente preparado, se você se sente pronto para trabalhar e quer prestar esse serviço, você tem que entender o seguinte. Para qual segmento que você vai trabalhar? Você vai trabalhar para um empresário? Você vai trabalhar para um artista? Você vai trabalhar para quem? Para uma família? Para um... Enfim, para quem você vai trabalhar de segurança particular? Porque esse contrato, ele é feito... Chamamos contrato de gaveta. Às vezes, muitos que vão te contratar, até assinam a sua carteira com uma outra profissão. Então, qualquer exemplo, motorista, auxiliar, não sei o nome que vai dar. Para recolhimentos dos encargos sociais, aquela coisa toda. Mas, no fim ali, você vai prestar o serviço de segurança. A gente sabe que todos os artistas, esses que a gente vê na TV, eles viajam demais, tem muitos fãs, então tem que ter a segurança. Vamos falando do artista. Mas tem o empresário, que é muito bem sucedido, corre os seus riscos, faz segurança para os seus filhos, para a sua esposa, para os seus pais. Existem segurança particular de todos os níveis. E eu conheço muitos, muitos mesmo. Aí vai depender do nível do serviço que você vai prestar. Vou dar um exemplo. Talvez você vai trabalhar de segurança particular, particular para uma família. Aí na sua cidade. Vai deslocar, vai ir e voltar, e você vai embora para casa. E no outro dia você vai fazer a segurança de novo. Às vezes você dirige e ao mesmo tempo faz a segurança. Chega lá, vai no shopping. Aquela madame, você faz... Enfim, tem esse aí? Tem. Tem aquele que você vai fazer dos filhos do empresário. Levar na escola, levar para a academia, levar para aula de balé, aula de inglês. Inglês. Enfim, você vai ser aquele acompanhante. Ok, é um segurança. Perfeito. Agora você vai trabalhar para um artista. Esse artista de renome nacional, você obviamente vai estar viajando muito. Vai fazendo show, você vai fazer entrevista, vai visitar as rádios, vai visitar as TVs, vai visitar as pecuárias da vida. Enfim, você vai estar deslocando. O que acontece, já viu falar a famosa turnê? Esse artista, ele sai para a estrada, fica ali às vezes um mês, dois meses, vários dias, indo de cidade em cidade, de acordo com a agenda. E você vai estar acompanhando 24 horas esse artista. Aí você vai ter a despesa de hotel, você vai ter a despesa do deslocamento, você vai ter despesa às vezes se for de ônibus, ou se vai de avião. Tudo isso aí você tem que colocar no pacote, que normalmente é a agência, a empresa que vai pagar para que você possa deslocar. E o seu salário agora vai ser negociado de acordo com essa logística que você vai fazer. E tem artistas que viajam até internacionalmente, para o exterior, fazendo também as turnês. Então você vai ficar um momento muito grande fora da sua casa. Se você é um camarada casado, você tem que colocar isso aí no pacote, que você vai ter poucos momentos com a sua família. Agora, se você é solteiro, se torna mais fácil. A gente tem que entender, e eu falo isso muito, que às vezes as pessoas só pensam no salário, mas tem a sua vida social. Você não vai ter aquela festinha lá do aniversário da sua mãe, do seu tio, não vai ter aquele churrasquinho no final de semana, porque você vai estar na estrada. Então, se você acha que o salário do qual foi oferecido, por não ser, vamos lembrar aqui, por não ser uma profissão regulamentada, obviamente que não existe um salário regulamentado. É um acordo, ou seja, um prestador de serviço. Você dá o seu valor, se a pessoa entende que aquele valor é o ideal, vocês ali vão negociar e vão entrar num denominador comum. Perfeito. Agora, se você me perguntar assim, mas quanto ganha esses que são segurança desses artistas e tudo mais, desses empresários? Em média, em média, está variando de 8 mil a 15 mil reais. Eu, particularmente, conheço amigos que fazem segurança para um artista topíssimo. Se eu falar o nome, todo mundo vai saber, não vou falar por questão de segurança. que tem uma mega mansão aqui em Goiânia, coisa linda e maravilhosa, que ele ganha 23 mil reais fazendo a segurança. Além disso, ele viaja por conta, anda de jatinho por conta, vai para onde? Vai para os Estados Unidos, vai para a Disney, vai para a Europa, viaja o mundo todo. O seu conhecimento intelectual, obviamente, está ali. Onde que o artista está pisando, ele pisa também. Onde que o restaurante que o cara come, ele come também. Os outros artistas que ele conhece, que ele vai nas TVs, vai fazendo as amizades, o segurança conhece também. Mas isso aí são as exceções, das exceções, das exceções. Exatamente. Porque normalmente, esses que estão regionalmente aqui, é salário de 4 a 5 mil reais, fazendo aí na sua cidade. Eu recebo algumas propostas, o pessoal nos encontra aqui no canal, ou eu vou nas empresas ministrar treinamentos, ou eu tenho amigos que acabam falando, ah, eu conheço um homem que é barbudão, grandão. Chama atenção? Chama, óbvio, perfil. Quem não quer ter um segurança de 2 metros na cola do camarada? Mas o que eu conheço muito, são os baixinhos, os camarada, bão de serviço, principalmente, o segurança particular, tem que ter duas coisas, assim, fundamental. Chama sigilo profissional. Tem que ser um cara discreto, e 100% honesto. honesto para quem está contratando o serviço. Eles têm que ter, assim, um feeling muito grande, porque tudo o segurança fica sabendo. Desde as coisas boas, às coisas ruins. A gente sabe das interpéries, das dificuldades, e dos desafios, dos ambientes que frequentam, e tudo mais. É dependente de um para o outro. Mas a gente só está aqui batendo um papo para que você possa entender os desafios, que não são fáceis, mas é algo que é, para quem gosta da segurança, e gosta de estar aí nessa pegada, meu irmão, é muito bacana. Eu, particularmente, nessa época aí, entre 2008, 2009, 2010, foram aí uns 3, 2, 3 anos que eu tive acompanhando essa turma, eu vou falar por mim, particularmente, é algo viciante. É uma adrenalina, é algo, assim, surreal. Algo muito massa. Eu, particularmente. Gostei demais. Só não entrei de cabeça, porque eu recebi uma proposta muito bacana, de uma dupla sertaneja, que é topíssima também, em nível nacional, que é o top dos top. É o top dos top, meu irmão. Vou falar para você. Quando eu recebi uma proposta, não do artista, mas eu recebi uma proposta do segurança, que era meu amigo íntimo, e ele falou assim, que estava cansado, e quando eu fui auxiliar, quando eu fui substituir, ele falou assim, cara, se você quiser, eu te coloco no meu lugar, e converso com o pessoal da dupla, e com certeza, que eles gostaram demais, e você viu aí, e você é um camarada de confiança, aquela coisa toda, você tem o perfil, tem a cara, eles gostaram demais, e pode até aumentar o seu salário, aumentar ali. Ou seja, você pode até fazer uma proposta. Eu lembro demais, eu falei, conversei aqui em casa com a minha esposa, tenho duas filhas, e a conversa foi, cara, a esposa falou, é custoso, é custoso. Por quê? Você se enfia no meio de um mundo que não é seu, e você se empolga. Imagina você aí, fazendo a segurança para uma dupla aí, de renome, e você andando de avião para todo lado, de jatinho, visitando as TVs, conhecendo celebridades, você, se você não tiver a cabeça no lugar, você se sente um artista, você se sente assim, eu já vi amigos, ficar assim, simplesmente, de um dia para a noite, o cara ser demitido, e ele dá uma trela na cabeça. Dá uma trela. Porque ele voltar para a sua realidade, para o seu mundinho, não é fácil não. Mas é algo assim, eu particularmente acho encantador. encantador. Mas, é viciante, e outro detalhe, outro detalhe, é, quando você está nesse, nesse ambiente, você nem tem tempo muito de, gastar, ou de viver, outras pessoas, vai desfrutar disso aí, ou seja, sua família, ah, vou colocar dinheiro lá, ou se você vai ficar juntando, não, você está, é muito, é muito sério isso, então tem a média salarial, de 4 mil reais, que está ali trabalhando, para as famílias, aquela coisa toda, média chegando até 8 mil, chegando até 15 mil, e ultrapassando a casa, dos 20 mil reais, que são seguranças aí, de celebridade mesmo, e que são homens, de extrema confiança, confia mais nele, no segurança, do que qualquer outro ser humano, do que qualquer um empresário, do que a sua agência, ou, enfim, porque a afinidade é 24 horas, andando ali na cola, meu irmão, é literalmente, 24 horas, acordando com a pessoa, indo no banheiro, com a pessoa, saindo, indo para o camarim, indo para o show, indo para a hora do lazer, indo para os ambientes, mais tudo, então fica assim, confidente, e aquele literalmente, guardando, que tinha os nomes, anteriormente nós conhecíamos como, guarda-costas, ou seja, ficava grudado ali nas costas, mas hoje existem outras técnicas, e tudo mais, às vezes você pensa, que a pessoa está conversando, com o seu amigo, conversando, batendo papo, mas às vezes é o próprio segurança do cara, você pensa que eles eram, é a própria dupla, muito bacana isso aí, só para a gente entender, e bater o papo, você que está querendo entrar para esse mercado, não é um mercado fácil, porque 90 e mais por cento, 90 e tantos por cento, vai entrar por indicação, não é ninguém que vai mandar, pôr lá no jornal, ou pôr o anúncio na internet, nas redes sociais, contrata um guarda-costas, você nunca vai ver isso, contrata um segurança particular, você não vai ver isso, é um empresário indicando para o outro, ou é um amigo da segurança, indicando para o outro, então é um mundinho meio fechado, ah, mas tem curso, você pode fazer todos os cursos, todos os treinamentos da vida, que não adianta, você não vai sair entregando currículo, isso aí não é necessariamente, sua vida, investindo em treinamentos e cursos, obviamente, quando você for entrevistado lá pela pessoa, que te indicou, eles vão te perguntar, o que você já fez na área de segurança, o que você conhece, o que você não conhece, aí se você não conhece nada, e não sabe nada, é meio esquisito, quando você quer entrar para essa área, é a mesma coisa de você, se candidatar uma vaga lá, para ser um caminhoneiro, porque alguém te indicou, alguém perguntar assim, você já conhece o Brasil, você conhece as estradas, BR, você sabe, não sei, então, você tem habilitação, não habilitação é D, então você fazer perguntas, e respostas imbecis, ali na hora de uma entrevista, que você tiver, então você tem que saber, obviamente, tem que ter uma vivência, na área de segurança, é óbvio, não é necessariamente ali, ah, você tem o custo de vigilante, você tem, não, não é para colocar, para, porque precisa de uma exigência, lá da polícia federal, ou para os órgãos competentes, não, é a pessoa, particularmente, quer que você conheça, aí de defesa pessoal, tem alguma técnica, aí de mobilização, você conhece alguma coisa, você já trabalhou, você sabe manusear, é, uma arma, por mais que você não vai trabalhar, às vezes armado, mas esse, ele quer garantir, ele quer conseguir para você, às vezes, ele mesmo, um porte para você, uma posse, ele quer que você tenha ali, contato com armamento, um clube de tiro, coisa parecida, ele quer se sentir seguro, estou falando de alguns, óbvio, mas é um assunto bem complexo, bem comprido de falar, tanto é que quando eu fiz, é porque eu, ainda estava assim, eu era já gerente de umas empresas, já conhecia muita gente, já tinha, desde 98 trabalhando em segurança, quando apareceu essa oportunidade, inclusive porque nós fazíamos faculdade junto, exatamente, eu fazia o curso, eu fazia uma pós-graduação, e fazia um curso junto, onde essa pessoa fazia também segurança, por acaso, e, e ele queria, tanto é que ele pediu um intervalo, até mesmo para terminar um curso superior dele, onde nós conhecemos, e ele, tinha uma outra pessoa que substituía ele, mas o camarada estava grilado e revoltado, porque o camarada era malandrão, gostava do Zizki lá, e me colocou, e eu fui lá substituir algumas vezes, o camarada gostou demais, ou seja, para você entender, por indicação, indicação, ponto, dificilmente você vai ver uma vaga aí, no jornal ou no interno, você não vê não, meu irmão, pode procurar, você não vai ver não, contrato, guarda-costas, contrato, segurança particular, contrato, não, e na verdade, o segurança, ele acaba passando a ser um assessor, ou seja, quando ele for para um lugar, você já foi lá primeiro, viu o ambiente, para depois, essa pessoa, tem toda uma técnica, não vou aqui entrar nesses méritos, e às vezes as pessoas, nossa, professor, você podia me dar uma assessoria, podia fazer uma live, podia fazer um curso relacionado à área da segurança pessoal, na área de guarda-costas, de segurança VIP, assim, para que a gente possa saber, eu já até pensei em fazer alguma coisa dentro desse sentido, quem sabe, futuramente, lançar um curso desse online aí, falando, gravando alguns vídeos, fazendo alguns depoimentos, e até mesmo, em onde encontrar, como que faz, como é que é esse universo, é interessante, interessante, tá bom? Mas fica a dica aqui, qualquer coisa, nós estamos na área, e se você, ainda não é inscrito no nosso canal, tá vendo? A quantidade de gente que já tem no nosso canal aqui, massa demais, inscreva no nosso canal, acione o sininho, para que você receba todos os dias, vídeos relevantes, igual esse aqui, tá bom? Um pouquinho mais sobre, a área da segurança, privada, um forte abraço para você, e que Deus abençoe sua vida, ricamente, até mais, tchau, tchau. Tchau.